O que é o carro do seu Madruga? E olha que bonito. Sim, senhor. É uma Ferrari. Eu não estou acreditando nisso. O seu Madruga com uma Ferrari. Eu só posso estar sonhando. Deve estar roubando. Só pode. Senhor, eu já tenho uns 14 meses de aluguel. Vamos, até minha casa vou te pagar. Eu só quero entender como você conseguiu comprar um carro e ficar rico. Ou você poderia me explicar? Isso é uma longa história, senhor barriga. Vamos até minha casa, para eu te contar como fiquei rico. Eu também estou muito curioso como você conseguiu comprar um carro e ficar milionário. Isso não é da sua conta. Se eu andeira de um quilômetro. O que? Como? Agora você vai ver. Toma! Eu já tenho um jeito no quilômetro parado, senhor barriga. Agora vamos até minha casa. Temos algo muito importante para se tratar. Vamos logo até sua casa, senhor Madruga. Eu não vejo a hora de receber os 14 meses de aluguel. Sim, senhor barriga. Eu vou te pagar o aluguel. Eu estou muito milionário. O senhor Madruga está ferrado comigo. Eu vou dar um monte de paulada no carro dele e quebrar o carro dele em vários pedaços. Por favor, senhor barriga. Me acompanhe. Sim, senhor madruga. Sim, senhor barriga. Eu estou muito milionário. Eu tenho dinheiro para comprar essa vila. Eu ainda não consigo acreditar. O senhor ficou milionário, senhor madruga. Pois você vai ver o que é bom. Não faça isso, professor. Isso é muita convandia. Agora você vai ver. Por favor, professor. Não faça isso. Este carro vale três milhões de reais. O quê? Torta! Torta! O senhor já falece porque você quebrou o carro do senhor Madruga. Porque sim, Chaves. Agora eu vou quebrar a cara dele. O senhor é muito invejoso. Só porque ele é mais milionário que você. Você se aproveita. Nossa, senhor madruga. Quanto dinheiro? Isso só pode ser um sonho. Realmente o senhor está muito milionário. Sim, senhor barriga. Ele tem muito mais dinheiro guardado no banco do Bradesco. Eu vou jogar essa roda na cara do senhor Madruga e chamar ele para a burrada. Uai, seu app de vídeos curtos.